Música 2023 vai ser o melhor carnaval Bebe, iranha, bebe, uípe, fazer fumaça, senta no pão Bebe, iranha, bebe, uípe, fazer fumaça, senta no pão Afeita Eu te dou um tchau Com a cadeira de cinza de brinde Eu te dou um tchau Vamos que vamos, vamos que vamos Hoje no baile ela tá demais Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da topa Pelo pino, composão Do jeito que o ponte gosta Vai, joga no lula, abeta na pistola Vai, joga no lula, abeta na pistola Vai, joga no lula, abeta na pistola Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter com carinho Não, dom, dom, ativa Vai, joga no lula, abeta na pistola Não, dom, pao, descrito Vem, joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter com carinho Não, dom, dom, ativa Vai, joga no lula, abeta na pistola Não, dom, pao, descrito Transcrição e Legendas Pedro Negri